Mãe e filho de 9 anos de idade morreram em um grave acidente de carro em Rio Preto. O filho mais velho, de 15 anos, está internado no hospital de base da cidade. O veículo era conduzido pelo pai da família. Segundo a polícia, ele estava embriagado e já está preso. O acidente aconteceu na avenida Juscelino Kubitschek, na região sul de Rio Preto, durante a madrugada. Segundo o boletim de ocorrência, o carro da família bateu em um outro veículo que estava estacionado e, em seguida, se chocou com o poste e a grade desta empresa. Felipe Gabriel, de 9 anos, e a mãe, Andréia Cristina Teixeira, de 37, morreram na hora. Vinícius Fernando da Silva, de 15 anos, permanece internado com fratura na bacia. O motorista, Genor Fernando Pereira da Silva, de 45 anos, foi preso em flagrante por homicídio culposo. Um teste de bafômetro confirmou a embriaguez. Além disso, ele confessou ter ingerido bebida alcoólica e assumiu ter agredido a esposa dentro do carro antes do acidente. Agora, o condutor deve passar por audiência de custódia. Mãe e filho estão sendo velados no cemitério São João Batista, em Rio Preto, e o enterro está previsto para amanhã, às 5 da tarde.